Hoje eu sinto tudo aquilo que eu quero E o olhar faz pensar no que eu tenho Perfeição, muito jeito de mulher Tens noção da vida sem ter mistério Yeah Now we have a dream Now we have a dream Quando falei sim Só sinto tudo sim Trago nossas tessas, trago nossas falhas Música mais alta, noite sem ter forças Viagem sobre o vejo do sol Wayne Só falta o fumo para misturarmos Vem diz maluga, contamos right Gritos maluco e pensando ne-e-e-e-e Now we have a dream Now we have a feeling Quando falei sim Sozinho do teus e-e-e-e-e-e-e You and me beijam, eu sim Now we have a dream Em rosas no teu corpo Sempre tu me beija, já me sinto novo No, it's not a dream, but reality Just to live it, I'll take more clarity You and me, together, yeah You and me, forever, yeah Dropping each other like there is no tomorrow Dropping all night, I know they're sitting in this camera room In this camera room I'm your soldier, you're a protector That I'll be by your side forever and ever I'm your soldier, you're a protector You can count with me whenever and ever Hoje art art, hoje estamos só Pergoar, quando eu te tô Sabes que eu choro quando tu me estás Sabes que me calmo quando tu enxigas Now we have a dream Now we have a dream Quando falei sim Sazin da da zin Música 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 A CIDADE NO BRASIL